Opa, rainha da boa, até a dor para trás Ceará, feche de cor, cada vez chegando mais A unida é maracatum, de seta nesse goiás Maraná, rainha do poço, vou beber água do poço Dentro dos canas do mar São Paulo pra medicina, é fado líder do vento Vou voltar pra medicina, olhe papo e santa pé Está no fim da roquinha, o time do rei, o rei, o rei Eu não me peço jamais, bebe em Minas Gerais A região do café Quem pensou subir demais, que joga a mente caído Quem tava chorando atrás, passou na frente e subiu Em Porto Alegre e País, é a cidade do frio Nosso país tem o topo, foi lá em Porto Alegre e País, é a cidade do Brasil Quem pensou subir o Brasil Tem a luz da água que os amiguão Tem a luz da dor, foi lá em Porto Alegre e País, é Pai A graça do Mundo E tem que o povo barolim, de novo Que é nosso Brasil, não lembra que o meu Deus é tão Na capital da Bahia Alecão foi com cuidado Ele foi com a praia Foi a pessoa que tá aqui A mulher falou pra mim Você me trouxe alegria A porta não tá vazia Sente aqui perto de mim Eu sempre perdi em invernas Onde é que você demora Onde é que você mora Eu adoro em um povo Só me visita, meu povo Mora aqui na capital Eu aqui me senti mal Eu sempre perdi em um povo Sinto naquele desejo Ainda me derrumbeu Meu coração e meu braço Mãe, ela teve uma falta E meu bem não te conheço Hoje em todo eu me deixo Te espero na minha casa Eu sou da outra parada Essa mulher linda e plena Eu adoro na janela A missa é quem acaba o nome Mas ele não me consome Eu não sou pelo abenço Eu sempre me mereço E não perguntei seu nome Me diz a saber que você não me ama Me diz a saber que você vai embora 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 Bafineira da Goa, cê do Curitiba, que hoje eu sinto a madeira do mar Me deram do moço, cê do Curitiba, me deram da colina, coroa, madroja Me deram da chuva, que eu tô roubando, a minha ex-lafeira, que eu tô na naiva Me deram do moço, cê do Curitiba, me deram da chacrante, que eu tô em virar Me deram da bolinha, só tô em garrafa, tem maioria que eu gosto mais Eu, a vida que eu vou para trás, que hoje eu sinto a madeira do mar Me deram do moço, cê do Curitiba, me deram da bolinha, que eu quero bem Me deram da bolinha, só tô em virar, me deram da bolinha, me deram da bolinha Me deram do moço, cê do Curitiba, me deram da bolinha, só tô em garrafa Me deram do moço, cê do Curitiba, me deram da bolinha, que eu tô em garrafa Me deram do moço, cê do Curitiba, me deram do moço, cê do Curitiba, me deram do moço, cê do Curitiba, me deram da bolinha, que eu tô em garrafa Onde na bolinha, que eu tô em garrafa, me deram do moço, cê do Curitiba, me deram da bolinha, que eu tô em garrafa Música Música Miguel Ramon e o França, a Tabela e a Caraí Jacobina Marini, cidade de Serra Holanda Música 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 Música